Música Meu nome é Sueli, moro em Guaíba, estava morando em Porto Alegre de Simudô e eu estou querendo aprender agora bastante, assim, envolvendo jogos fiz um curso ano passado no Senac, 24 horas era básico na parte da modelagem de personagens e agora é mais focar, assim, na parte de artista mesmo que eu gosto da parte do personagem e não da programação aqui agora eu estou na parte de design, né? estamos fazendo agora os personagens do jogo e como eu tive que trabalhar, infelizmente, no sábado a gente está um pouquinho meio atrasado, né? mas ainda bem que tem o meu colega que também faz parte da parte de animação e ele está junto nessa área Música Ah, o jogo, a gente, saiu bem legal a gente estava conversando assim, daí saia várias ideias sobre como a gente ia fazer, é, como é que era a frase? o tema era, não vemos o mundo, não vemos as coisas como as coisas são vemos como nós somos, vemos as coisas como nós somos daí, isso é, na minha opinião, isso é bem base porque eu sempre acho que eu vejo as coisas do meu jeito e não do jeito que ela é desde criança, nunca foi boa interpretação e daí eu achei bem legal o tema e a gente começou a se envolver, assim, tentar ver o que a gente podia fazer interagir com um personagem único, assim mas esse é... a gente primeiro pensou pegar dados do computador para fazer... para passar para o... um pouco do usuário no jogo Bom, o que nós pensamos? Basicamente em utilizar o conceito de um personagem alterar o jogo tá, então nós recuperaremos informação do como é o personagem de várias formas a ideia foi pegar o microfone, do ambiente que ele está, se ele está na rua o papel da parede de área de trabalho dele se é um celular, se é um smartphone qualquer tipo de informação que nos dê um perfil do usuário de que tipo de pessoa que ele é para fazer uma interação no jogo de repente, inclusive, até músicas personalizadas nós fazemos... faríamos a leitura da música veremos se é um rock, um eletro um estilo de música para gerar inimigos diferentes cenários diferentes automaticamente tendo um objeto, um jogo único foi a ideia inicial e não depois a gente... como é que surgiu? a gente começou a falar um pouco das... dos sonhos porque em si o sonho é uma parte de si próprio, né? é uma coisa que tu... que tu normalmente não é como ela é e tu... assim como tu vê por mais que seja uma coisa subconsciente um sonho é uma coisa interessante porque tu não pode gravar um sonho tu tem sempre que transmitir ele com palavras e nunca a pessoa vai ver o sentido daquela forma porque se for um pesadelo, alguma coisa assim por mais que tu descreva, a pessoa talvez sinta um pouco de terror pelo que tu tá descrevendo, mas não naquela intensidade tu não consegue transmitir totalmente aquela ideia então a gente pegou e resolveu fazer um jogo baseado em todos os sonhos dos desenvolvedores sabe? foi uma brincadeira bem interessante e ligamos uns aos outros ficou... pá, minabolante foi muito legal, foi muito chato cada um contou um pouco do seu sonho, né? e tentou encaixar, assim, algumas fases em si baseadas sobre o tema e ficou bem interessante que ficou combinando por mais louco que seja consegui ficar, né? consegui ficar com significado tu é uma pessoa normal e tu resolve num psiquiatra porque tu vem tendo terror noturno tipo, alguns pesadelos e já depois de adulto, que não é normal tu vai no psiquiatra, então, pra verificar o que, do que se trata se é alguma questão de estresse, o que tu vai fazer então, o jogo começa dentro dos teus sonhos, tu querendo resolver pequenas questões essas pequenas questões são assuntos do cotidiano, sempre mas transformados na realidade de um sonho por exemplo, aquele problema de ter algo importante no outro dia pra se fazer tá estressado, não consegue dormir um sonho onde tu tenta pegar um ônibus, por exemplo, que nunca passa sabe? algo desse gênero nós temos, inclusive, uma fase assim eu não vou contar muito agora vai ter que jogar, vai ter que assistir depois na apresentação de amanhã, ficou bem bacana e a mensagem que passa nesse sonho, que eu vou experimentar depois amanhã é que existe aquele balanço tu tá apressado, tu tá ansioso mas também tu tem um lado sentimental tu tem um lado que tu quer relaxar um lado que tu tem outras coisas pra cuidar nesse sonho onde tu teria que pegar esse ônibus então, pra ir até um teu trabalho um objetivo onde tu se sente atrasado há um momento onde tu tem que ajudar algumas pessoas uma pessoa cai assim, e tu automaticamente, sabe? aquela situação do cotidiano alguém cai na rua, tu vai lá e ajuda e aí quando tu vai fazendo essas ações positivas tu percebe que o ônibus se aproxima e talvez tu quase consegue pegar ele tem uma relação bem interessante as fases com a personalidade do personagem no caso, o que tá no psiquiatra ele vai se encontrando, vai montando os elementos da personalidade dele através desses sonhos bem loucos mas que são traduções de questões da realidade, do cotidiano para mim, no ano passado, pra cá, mudou bastante coisa eu tive um desenvolvimento pessoal muito grande e profissional também porque meu conhecimento aumentou imensamente nesses últimos 12 meses tanto na questão de jogos quanto na questão profissional troquei de emprego passei na faculdade outras cadeiras outras pessoas agora eu tô andando com a Suelen aqui estamos trabalhando em vários projetos ela era muito preguiçosa antes não sei como vai ser a partir de agora já denegrei mais de mundialmente e... mas realmente foi os contatos ficou uma experiência bem gostosa mais pessoas esse ano, né? e trocamos algumas mensagens depois do evento tem um pós-evento também que é muito bacana sabe? você vê os projetos e vê... tudo lá no site da Global Game Jam nos outros países também isso é muito legal porque tu vê as ideias dele alguns tem umas ideias parecidas assim implementaram de forma diferente que tu pensou poxa, talvez... eu queria fazer aquilo mas achei que não ia dar e ele conseguiu de maneira simples, sabe? e com essa experiência e consegui trazer tudo isso pra implementar agora eu acho que hoje esse ano vou ter um projeto bem superior assim comparado ao ano passado tanto é pela experiência de saber como é que é desenvolver desenvolver em pouco tempo tanto é que esse ano eu tô bem mais tranquilo com a equipe apesar de ter muitos mais membros são sete ao total, né? em relação a comida a descanso bem mais tranquilo não foi mais aquela correria primeira vez é sempre é sempre um choque assim, sabe? quer programar quer fazer um monte de coisa mais tempo tu não sabe mensurar tempo prazos começa a dar errado dá errado agora a gente tem meio que um limite assim uma margem pra dar errado e mesmo assim evoluindo sempre o projeto e sempre próximo ali do que realmente nós queremos apresentar no domingo ali pro pessoal a ideia completa então é isso eu gostei bastante do evento passado e acho que esse ano pra mim vai ser melhor até pela experiência acumulada e você? não sei o que está achando você está gostando está gostando está odiando está bom, pra mim eu acho pra mim eu achei bem legal porque meu irmão já me contou um pouco sobre ele disse tem que levar comida tem que levar roupa se eu não soubesse com certeza não teria nada e basicamente se organizar o corpo assim pra descansar pra poder programar pra poder fazer o trabalho tranquilo né que nem ele disse não tem aquela correria tão apavorada assim sobre o que fazer em cada tempo e só agora que sim que eu estou fazer o máximo possível dentro dos personagens pra não ficar muito vago o pessoal aqui que já faz faculdade na Unisinos deles me convidaram pra participar daí eu fiquei bem sou bem experiente assim mas foi bem interessante a experiência espero melhorar bastante assim pro próximo ano meu nome é Sueli pretendo fazer mais pra arte o Yuri né programador Rafael também mais pra arte David programador Rodrigo programador e o Felipe não sei cadê programador daí eles fizeram mais a parte assim das fases assim terceira novas fases e a gente na parte da concepção sobre o tema a gente ficou bastante entertido assim porque a gente queria mais algo interagindo com o personagem cada pessoa que fosse jogar mas aí eu acredito que não ia dar tempo assim interagir com o computador e tudo mais e a gente começou a falar sobre coisas aleatórias e falamos sobre sonhos que em si né uma coisa interessante que cada um de si não tem como interpretar da mesma forma que viu o sonho então é uma coisa de si que ninguém vai poder ver da mesma maneira então a gente pegou e falou cada um um pouco sobre o seu sonho né claro que não fizemos todos e então e se encaixamos pra ficar uma história mais mais conectada mas mesmo assim meio louca cada um dos sonhos que são jogados ali eles tem uma moral eles refletem um pouco algo eu coloquei um botão pra animar as coisas ali em cima não faz absolutamente nada mas durante o desenvolvimento sei lá eu tava meio dormindo e queria fazer uma coisa divertida e fiz isso ok desperdício de tempo total né tá tu é um paciente e tá em primeira pessoa dá pra ver teu próprio corpo tem algumas ações algumas animações que foram finalizadas tu vai num centro psiquiátrico no caso porque tu vem tendo terror noturno na história do jogo e aí tu abre a porta com a mãozinha um pouco mais pra trás tá quase abriu beleza e aí é o é o escritório psiquiátrico tem alguns móveis tem um relógio que se observar bem perceba olha ali os segundos estão passando isso aí levou 3 horas pra ser feito e é totalmente indispensável a grande sacada então nesse momento é que tu teria então um diálogo com o psiquiatra que tenta localizar verificar quais seriam os motivos pelo qual tu tá tendo esses pesadelos e as fases são justamente tu contando o sonho pra ele senta ali no divanzinho que é um sofá tá entra um fade leve de 20 segundos que não não é nada tu reduziu isso aí né tá bem mais rápido não? beleza tá ok então aí teria o diálogo certo tu não vê não tá sem o som né põe o som tu não vê o tem que botar o cabo tu não vê o o psiquiatra o psiquiatra chegando no caso tu vê apenas os passos dele e tudo mais o que que é isso? eu vou ter que explicar porque né tá tudo muito incompleto muito sem sentido esse aqui é o primeiro sonho que é chamado de salada verde o que acontece o nosso colega Felipe que saiu mais cedo ali houve uma situação ele sonhou um dia que ele ganhou um prêmio de prefeito de Nova York né ele ganhou um prêmio um cheque gigante com 300 milhões de dólares e ele e o tio dele mas o prefeito foram ter uma refeição né pra comemorar isso é que o José Serra o José Serra o agito por algum motivo e aí o tio dele tava sempre pedindo uma salada verde pra ele e ele não queria aquela salada verde e aí então ele levantou e queria lutar contra isso os garçons são esses carinhas ali que querem entregar salada pra ti tu chega próximo a eles eles tentam fugir eles se esquivam tu pode bater neles enfim e tu não pode deixar eles chegarem na mesa pra entregar a salada então essa é a o primeiro sonho no caso aí tem um triquezinho pra pular pro próximo porque não tem condição de vitória ali tu fica pra sempre tá todo bugado enfim esse carinha ficou muito legal né tá louco esse aqui então é um sonho que é o seguinte é bem interessante esse esse aqui é um sonho meu inclusive uma vez eu sonhei que eu tinha que ir pra algum lugar eu tava atrasado todo mundo tem esse tipo de sonho né e aí eu tava ali esperando na parada de ônibus um pouco mais pra frente e ônibus nunca passava nunca passava nunca passava e ali vendo as coisas as pessoas passando carro etc vi uma senhora que saiu de um mercadinho andando bem lentamente que no caso aqui representada pelo clássico sei lá o que é aquilo não me lembro que forma é essa adora botar isso no Unity fazer mexer e fazer as coisas né e particularmente eu não lembro eu acho que é um cubo aumentado eu não sei mas tem um nome específico geométrico que depois de muito tempo eu já esqueci e aí ela saiu do supermercado e tudo mais e deixou as coisas dela cair sabe eu já tava meio angustiado porque ela tava lenta eu tava pensando vou ajudar essa senhora né ah não ela vai encontrar seu caminho ela conseguiu ir pro supermercado sozinha vai conseguir voltar pra casa e ela me deixa as laranjinhas caírem que é tipo aquilo ali que tá aparecendo no chão e aí eu pensei bah vou ajudar essa senhora eu fui lá recolhi as laranjinhas pra ela atravessei a rua e o ônibus passa bem rápido a moral é que esse sistema de fase ele é ele tem vários eventos e puzzle que tu vai ajudando as pessoas e o ônibus ele é movido a bondade tipo tem realmente tem um posto de gasolina aqui à direita que tem na bomba escrito bondade e aquela é o combustível do ônibus é só um uma vitrine a mais né pra deixar mais divertido então tu vai fazendo essas atitudes e o ônibus sempre passa e ele passa bem rápido na moral é meio não cruel diria meio bom tu vai descobrir como passar eu acho que todo mundo vai tentar fazer isso quando tu ajuda uma pessoa tem uma placa que fica te seguindo né é normal isso aqui é proposital é proposital aí tá tu vai ajudando a senhora vai ajudando as pessoas e ela vai te seguir então por algum motivo pra parada pra te poder ela tá completamente satisfeita mas igual o ônibus não passa ainda a jogada pra te passar pro ônibus vir é pra tirar a pessoa na rua e recuperar ela novamente é tipo bugar a bondade sabe um negócio assim aquela malandragem jeitinho brasileiro e aí o ônibus passa e tu consegue pegar ele é bem é bem louco assim sabe o jogo é totalmente foi bem divertido de fazer um pouco entristecedor porque é como esse book deu inicialmente muitas coisas muitas features que nós conseguimos implementar totalmente de um dia da noite pro dia pararam de funcionar por algum motivo por exemplo esse botão agitar ali ele tinha um efeito de blur bonito a tela escurecia tá funcionando nenhum áudio mais funcionando não sei porquê inclusive aperta P aí essa P que é a minha área de desenvolvimento que eu tava fazendo nos efeitos animações etc e acabou meu tempo continua na internet lá depois faço um vídeo talvez muito obrigado valeu pessoal foi muito divertido e aí e aí tchau